E aí, galerinha da Talk To Me! Verbo número dois, catch, catch, caught, caught. É o verbo pegar, no sentido de você agarrar. Tanto no sentido figurado, de você pegar um trem, um ônibus, um resfriado, ou até mesmo pegar algo mesmo fisicamente. Olha que legal os exemplos. I was able to catch the glass before it hit the ground. Eu fui capaz de agarrar o copo antes que ele caísse no chão. My brother caught a big fish last weekend. O meu irmão pegou um peixão fim de semana passado. I must have caught a cold. Eu devo ter pego um resfriado. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Não esquece de baixar o e-book. O link está aqui na bio ou na descrição desse vídeo. Não esquece de curtir também esse vídeo e deixar exemplos nos comentários para eu ver se você está aprendendo direitinho. Combinado? Então, a gente se vê amanhã no terceiro. Fui! Fui! Tchau!